Chegando aqui da Fondipa, agora matéria de construção, entregar o rio do brilho, por favor. Essa brita aqui, ó. A brita que hoje a gente vai comprar na sacola, né, Felipe? É. Uma sacola dessa aqui tá saindo por 4 e... 4,58. A gente precisa uns 4. Quanto bem aqui dela? Pra proteger a mangueira que a gente vai comprar, entendeu? Lá eu vou explicar pra vocês, né? Ah, velho. Cadê o Felipe? Perdi o Felipe. Tá com outro carrinho ali. Vou mostrar pra vocês o motosserra aqui, por favor. Vou ter que vir aqui fazer um vídeo. 200 dólares, né? Motosserra da Eco. Preciso de um cano desse também, pessoal. E desse aqui, Felipe. Só como vocês viram, vamos lá buscar primeiro o asfalto, né? E aí eu vou precisar de uma conexão dessa aqui. Essa aqui, ó. E vou precisar de uma caixa. Cadê? Uma caixa de receber... Aqui. Aqui. Essa aqui. Fechou aqui, pessoal. Pegamos o asfalto frio. 3 de concreto. Bora fazer o serviço, Felipe. Pegar a mangueira lá que tá faltando. Mostrar pra vocês na prática como que faz lá. Aí, pessoal. Pagamos tudo aqui. 122 dólares. E tudo que a gente precisa. Até um negócio de tinta a gente comprou aqui, né, Felipe? Agora. Bora carregar a caminhonete ali. Partiu. E a caminhonete já tá carregada. Você vai caber, né, Felipe? Deu pra filmar não, porque eu tive que sair aqui. Perdi meu telefone, né, Felipe? Perdi meu telefone. A gente tem que voltar. Achei ele na rua. Tinha passado uns 30 caminhões em cima dele. Mas eu consegui ainda colocar... Mamãe Santo sentou em um aplicativo. Até bom vocês ficarem sabendo. Quando vocês perderem seu telefone, tem um aplicativo que você coloca o e-mail que o seu telefone foi registrado, né? O seu ID. E aí esse e-mail faz com que gere um GPS do seu telefone que tá perdido. E aí foi isso que aconteceu. A gente parou no material de construção. Eu fui carregar a caminhonete. Deixei o telefone em cima da caminhonete do lado. Dirigimos. Caiu na rua. Né? E a gente chegou no trabalho aqui. Eu tive que voltar na hora, porque procurei o telefone e não encontrei. Aí voltei lá na Home Depot. Não tinha nada. Perguntei à moça do caixa. Ela falou que não tinha. Ninguém tinha devolvido um telefone ainda. Eu falei, beleza. Aí minha mãe Santos lembrou desse aplicativo. Então ela baixou esse aplicativo e a gente colocou meu e-mail. E aí então colocou o GPS. E a gente encontrou o telefone do lado, da rua, da calçada. A proteção dele é uma capa bem forte. É all the box. Bem forte mesmo. Ela tem plástico e borracha. Plástico por dentro e emborrachado por fora. E aí então eu consegui. Quando eu cheguei lá, que eu não acreditei, né? Tá, fã não tava lá. Grita, pro outro lado ali. A gente tem aqui essa parte. A gente vai envolver o cano, né? Pra não deixar ele, a terra, entupir ele. Depois vai a brita, o asfalto e essa conexão ali vai do outro lado. Então pessoal, aqui ó, a gente tá fazendo mesmo essa capinha aqui. Como eu falei com o Felipe, a gente tá colocando isso aqui. Pra ficar bonitinho mesmo. Mas só de fazer o recorte aqui e colocar a brita nesse nível de caída, aqui a água já desce belezinha, tá vendo? A gente vai, tipo, enrolar no cano. Pra o barro não entupir, né? A gente envolve ela, olha. Isso aqui é pra ajudar, pra ajudar a parte da lama não bloquear a saída da água, né? Os buracos, que ela é cheia de buraquinho, tá vendo? Cheia de buraquinho. Então a água penetra por dentro desses buraquinhos aqui que tem. Só a água mesmo, entendeu? E aqui a gente tem a base, que vai ficar em pé assim, ó. Vamos lá. Começamos aqui já no top aqui. A gente fez, olha aqui, ó. Tá vendo? A gente coloca a tampa aqui. A água vai descer aqui. Já cobrimos o dreno todinho, ó. Pra fora. Olha aí. Com as britas. Essa é a SUV dessa cliente, é bonita, né, rapaz? Essa da Honda. Olha. Honda Pilot. Top, top todo. Olha aí, pessoal. Como ficou aqui, ó. Beleza? Aqui é mais fácil, né, Felipe? Vai limpar agora. Limpou aqui, ela pediu pra arrancar esse mato aqui também. Que ela vai plantar grama de tapete aqui. Então, nosso trabalho aqui de drenagem tá pronto. É só esperar pra chuva agora. E a gente vai fazer esse outro lado aqui, ó. Esse outro lado aqui, a gente vai colocar o concreto embaixo pra segurar, né. Como eu falei, a gente tá fazendo aqui do jeito que a cliente pediu. A cliente pediu pra fazer isso aqui. Porque quem fez a escada, não fez uma base apropriada. Só que essa escada, ela tá segurada na parede. Tem uns bolts na parede, que é parafusado na parede, entendeu? E aqui no meio. E o que acontece agora é que teve uma área que ela começou a baixar. Então, ela pediu só pra remover isso aqui, colocar a parte do concreto e um outro asfalto frio pra tampar isso aqui. Porque o cara da escada deu garantia que não vai mover a escada nem um centímetro. Ele falou que não vai mover. Então, o nosso trabalho aqui é mesmo estética. Porque o cara garantiu a escada, entendeu? Então, a gente tá fazendo aí essa parte do dreno pra ajudar. E aí, aqui a gente vai fazer essa parte da estética também. Vamos lá? Né, Filipe? Olha aí. Assiste o vídeo aí, como que a gente fez isso aí, ó. Coloca o vídeo pra vocês aí e assiste aí como é que a gente fez. Tá aqui no canal. Olha aí como ficou. Já seco já, hein. A gente voltou aqui hoje pra fazer esse outro trabalho. Aqui dentro. E depois a gente vai colocar o asfalto frio que vocês viram aí no vídeo, né? Bora lá? Quente demais. Já apliquei aqui o concreto. Bati o concreto aí. Então, a gente vai só esperar secar. Enquanto seca aí, eu vou ajudar o Filipe a limpar ali. Já vou trazer o cimento pra cá. Tá aí secando. E aí, a gente já vai aplicar. O asfalto frio. O asfalto frio também, ele seca rápido também. Olha. Começa a secar já, né? Vai secando. Rapidão seca, a gente já começa a colocar o asfalto aí. Já deixa pronto pro cliente. O asfalto é esse aqui, ó. O asfalto já... O frio, né? O asfalto frio. Cadê aqui? Tem que lavar. Lá embaixo pra não baixar. Vou mostrar. Olha aqui como que é. Esse asfalto. Pim. Não tem um cheiro muito forte não. Olha aí. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Secou já o suficiente. Olha aqui. Vai pegar aqui. Olha. Ele vai se... Olha, ele vai se ajeitando. Não é um finish. Não é um finish. Não é um... Não tem um acabamento finish igual esse, porque ele é frio. Né? Eu podia dampar essa cola aqui, mas eu tô colocando pra vocês verem, né? Pra vocês terem uma ideia. Como que... Ó, ele vai... Ó, ele mesmo se movendo, né? Sozinho. Ele vai se ajeitando, né? Ó. Aí a base de concreto vai segurar pra ele não baixar, né? Até o Felipe tá curioso aqui pra ver. Ficou bonita. Vou fazer esse pedacinho aqui pra vocês verem, ó. Ó. Aqui, ó. Vem, ó. Aí a gente... Ficou bonitinho. Ficou bonitinho? Como eu fiz a base lá embaixo, olha. Joga lá. Bastante asfalto lá. Põe aqui. Empurrando pra lá. Eu acho que esse aqui não vai baixar não, Felipe. É. Depois que isso daí secar... Eu vou voltar aqui pra fazer mais trabalho. Coloquei essa buva aqui, porque... E aí eu vou mostrar pra vocês... Tá acompanhando, né? Se baixou ou não, né? Mas vamos colocar o máximo que a gente coloca... Coloca o máximo que a gente pode no fundo. Porque é onde... E o concreto foi daqui, ó. Dá pra ver, Felipe? Olha lá, tá vendo? Entrou bastante. Bastante. Então a gente vai colocar... Pra esse aqui ficar... Em cima da base de concreto. Ó. Não vou colocar nessa frente aqui pra me dar espaço. Ó, ó. Pra empurrar o máximo que eu puder. Entendeu? E asfalto a gente tem. A gente tem duas sacolas aqui, ó. Gastar se precisar ele todo. Se precisar buscar mais, ele valeu e compra. Quer tá arrondinho pro lado, Felipe? É. Isso aqui é baratinho também. Uma sacola dessa aqui, ó. É 11 dólares. 11 dólares dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. Não vai ser por causa de material. Que vai fazer esses visões, Felipe. Isso aí, né? Ó. Jogar bastante mesmo. Lá pro fundo. Pra não ter essa desculpa depois. Ó. Baixar. Mostra a minha colherzinha com pedreiro. Meia boca, hein? Tá novinha também, rapaz. Olha, tem até o próximo chiquinhozinho aí. Ficou etiqueta ainda. Tá batizando ela. Jogar bem no fundo. Jogar bem no fundo. Aqui tá pronto, pessoal. Olha aí. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti